Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é Vai deixar alguém pra ficar com você. Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai deixar alguém pra ficar com você. Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com você, tá? Então adapte a sua situação. Energia da mesa hoje é da Mãe Oxum. Pra você que ama Mãe Oxum, coloca nos comentários aí três vezes o número cinco e a palavra ativar. Ative a energia da Mãe Oxum na sua vida. E que Mãe Oxum te abençoe e traga pra você prosperidade, amor e muita saúde. Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Com isso você ajuda o nosso crescimento e é muito importante, tá bom? Quero lembrar vocês que eu tenho uma promoção, tá? Pra você participar com a sua energia, né? Nada melhor que a sua energia. O jogo do Montinho ajuda, pessoal. Só que uma tiragem com a sua energia vale muito a pena porque você vai ter o direcionamento pra aquilo que você tanto deseja, tá bom? A promoção são cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Tá na descrição do vídeo, tá na tela do vídeo, tá? Resposta no mesmo dia de 9 horas e 17 horas de segunda a sábado, ok? E temos também a promoção da consulta completa. Eu sou o Cigano Igor, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. O meu site é CiganoIgor.com.br Tem dicas de banho, orações e simpatias, tá? Também está na descrição do vídeo. Opção 1 é o cristal roxo. Opção 2 é o cristal vermelho. Opção 3 é o cristal amarelo. Escolha o cristal que você mais sentir afinidade, tá? Energia da mesa da manhã, o chum. O nosso tema, Alguém vai deixar... Uma pessoa vai deixar alguém pra ficar com você, tá? Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido. Pra você que escolheu o cristal da cor roxa, vamos começar. Quem tá gostando do canal, coloque aí nos comentários aí. Ajuda, gente! Bom, vamos lá. Pra você que escolheu o cristal da cor roxa, Vou ler primeiro pra você que já foi casado ou casada, Já morou junto, Já foi noiva ou noiva e etc. Já teve compromisso sério com essa pessoa. Essa pessoa, tá? Que vai deixar alguém pra ficar com você, É uma pessoa que já te entristeceu. É uma pessoa que hoje está só. Esse afastamento não faz essa pessoa bem. Essa pessoa se sente isolada. Ou isolada. Existe aqui uma energia de arrependimento Por estar afastado Ou afastada de você. Essa pessoa hoje tem muito remorso por alguma coisa que fez a você, tá? E essa pessoa hoje, se pudesse, corrigiria tudo de uma vez só. Porém, vai depender muito da sua postura. Vai depender muito do que você quer pra sua vida. O Cinco de Copas fala que essa pessoa te desapontou, fez você chorar. Essa pessoa pode ter te traído pra algumas pessoas, pra outras pessoas não. Porém, depois que essa pessoa fez isso com você, nada na vida dele ou dela deu certo, tá? Essa pessoa realmente foi criando uma bola de neve, aonde tudo desandou pra ele ou pra ela. Essa pessoa tem amor por você? Tem. Tem arrependimento por ser traído? Tem. Foi cobrado pela espiritualidade? Foi, tá? Aqui é muito claro isso. Agora, esse ser humano, hoje, está diferente da pessoa que você conheceu. Por quê? Hoje, essa pessoa, de tanto apanhar, de tanto ter levado na cara, de tantas situações difíceis que passou, essa pessoa acordou pra vida, tá? Por isso, hoje, essa pessoa não quer mais um relacionamento desigual. Essa pessoa gostaria de compensar você por todo o erro que cometeu, todo o erro que fez com você. Essa pessoa tem essa consciência, tá? Que agiu errado com você e gostaria de corrigir. Essa pessoa está até disposta ou disposta a deixar alguém pra ficar com você, tá? Pra poder arriscar, pra poder tentar recuperar esse relacionamento. O 9 de ouros fala pra gente que essa pessoa aqui é um ser humano que, hoje, acredita que é o melhor momento pra poder arriscar a ter uma aproximação de você. Essa pessoa acredita que, se fizer isso, vai conseguir reconquistar você, vai conseguir dar a volta nessa situação que afasta vocês. Então, é uma pessoa que ainda acredita numa grande virada, numa possibilidade, sim, de vocês se acertarem. O 8 de paus fala pra gente que essa pessoa aqui é uma pessoa que tem paixão por você, realmente está longe de você, mas também está com uma confiança muito grande que pode resolver essa situação. E hoje, vê essa situação como uma situação superável. Uma situação que pode ter uma resolução. Então, essa pessoa aqui tem fé e acredita na possibilidade, sim, tá? De vocês terem uma transformação. E essa situação de conflito acabar. E essa pessoa tem isso como uma realização pessoal. Ou seja, voltar pra sua vida. Essa pessoa tem esse desejo, sim, tá? E, se tiver com alguém, vai largar essa pessoa pra ficar com você. Aqui fala, na carta 3 de ouros, que essa pessoa aqui quer ter uma estabilidade com você, quer ter sucesso, quer trazer uma transformação para a situação de vocês. E acredita que o melhor modo de agir é agora, tá? Essa pessoa pretende, sim, arriscar. Pretende vir até você. E isso aqui, gente, não demora. Esse ser humano deseja fazer isso com rapidez, tá? É uma pessoa que gosta, sim, de você e vai te provar num curto prazo de tempo aí. Que essa pessoa vem pra você? Vem. Se vai ficar ou não, aí depende de você. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada. Pra você que quer um novo amor. Essa pessoa, sim, vai deixar alguém pra ficar com você? Por quê? Essa pessoa hoje tá triste? Por quê? Esse ser humano parece que foi enganado ou enganada por alguém e agora resolveu seguir a vida dele ou dela adiante. E vem em você uma grande possibilidade de recuperar o amor, de recuperar a autoestima. Essa pessoa acredita que você possa ser a pessoa que vai trazer caminhos pra ele ou pra ela. Essa pessoa não quer mais um relacionamento desigual. Essa pessoa quer uma pessoa que seja amigo ou amiga, que tenha desejo, que goste dela ou dele como ele ou ela é. Essa pessoa tem uma atração física por você. Essa pessoa tem sim desejo por você. E eu vejo possibilidade de vocês terem um relacionamento, sim, com prosperidade. É uma pessoa que acredita que é o melhor momento pra investir em você, ou já se acha preparado ou preparada pra assumir qualquer tipo de relacionamento com qualquer pessoa. Mas vem em você uma grande possibilidade. Essa pessoa acabou de deixar alguém, tá? Essa pessoa realmente se separou ou perdeu alguém, tá? Mas o fato é que essa pessoa agora está preparada ou preparada pra dar grande virada na vida dele ou na vida dela. E viver grandes paixões, com desejos. E acredita que você é uma pessoa que pode sim trazer alegrias pra vida dele ou pra vida dela. Essa pessoa e você, pra algumas pessoas vocês são amigos. Pra outras pessoas você está conhecendo. E essa pessoa vai deixar florescer a situação de vocês. Aonde vem aí uma abundância, vem aí uma relação alegre, uma relação boa, tá? Tem tudo para que vocês possam dar certo. Eu vejo uma amiga ou um amigo ou amigos ajudando vocês a ficarem juntos. Ou pode ser até um amigo espiritual, uma amiga espiritual, tá bom? Uma entidade, um orixá. Amanhã o chum traz esse recado pra você aqui. E pra você que mora com essa pessoa, tá? E pra você que é casado, é casado, é noivo, é noiva. E essa pessoa deixou alguém pra ficar com você. Essa pessoa realmente quer você, tá? Essa pessoa não quer mais ninguém. E se você acha que você está vivendo com uma pessoa que ainda lembra da outra, não lembra. Essa pessoa quer ficar com você. Essa pessoa aqui, quando deixou esse ser humano, essa pessoa deixou sabendo que você é a pessoa que gosta dele ou dela. Essa pessoa quando arriscou em você, arriscou porque não quer um relacionamento desigual, tá? Então não vale a pena você brigar pelo passado da pessoa. Tem gente aqui que está brigando porque essa pessoa tem amizade com alguém que deixou ou tem amizade com a ex ou com o ex e está assim, com ciúmes. Não tem nada a ver. Essa pessoa quer ficar com você, escolheu você. Vem vitória, vem prosperidade, contanto que você controle os ciúmes, tá? A mesma coisa se essa pessoa estiver cobrando de você. Porque você é amiga do seu ex, amigo de alguém que você ficou. Isso não importa, isso não tem nada a ver, tá? Se o relacionamento segue normal, vocês vão ficar juntos. Mas a amizade tem que existir sempre, entendeu, pessoal? Não é porque você está com uma pessoa que você tem que virar as costas. Não é uma pessoa que você já tenha ficado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que pôr limite, logicamente. Mas a espiritualidade fala que você não tem que se isolar do mundo por ninguém. Senão depois seu relacionamento acaba e tu fica sem amigo, sem relacionamento, sem nada, entendeu? Então você tem que saber dosar. É o que a espiritualidade fala nesse caso aqui, tá? Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Ative o sininho pra você ser notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Vamos tirar a primeira energia dessa tiragem pra você. Vamos ver qual é a energia que está dominando a sua vida nesse momento. Quem está gostando do canal, coloque aí nos comentários, por favor. Vamos ver aqui a energia pra esse momento. Bom, sua energia é humor. Você tem que ter uma energia de alegria. Você tem que ter uma energia de felicidade, sabe? Que aí você vai atrair coisas boas pra você. Então, o momento na sua vida, você vibra alegria, vibra felicidade, para que você possa ficar atrativo ou atrativa. As coisas boas da vida. Chega de mau humor, chega de tristeza. E aí você vai ver as coisas acontecendo, tá gente? Entenda, nós somos feitos de energia e temos que manipular uma boa energia para que as coisas aconteçam. Eu tento ensinar isso todos os dias aqui no canal. Tem gente que tem até dificuldade de entender isso aí, mas... Vamos insistindo em que uma hora a pessoa pega, né? Pessoal, eu vou revelar as iniciais do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Se a letra não combinar, não quer dizer que não seja pra você. São sempre seis cartas. Quem já viu os vídeos sabe, tá? Teve um bobão aí que foi escrever, tira o alfabeto todo. Deve ser um animal. Pra estar dando opiniões sem ser chamado. Ou algum invejoso, né? Entendeu? O canal é meu, eu faço o que eu quiser, entendeu? Mas, quem não tem luz, já foi excluído também, né? Falou besteira, é excluído. É sinal que a gente está incomodando, né? Para as pessoas ficarem tão preocupadas com a gente. São sempre seis cartas, sim. Eu sigo as minhas entidades. E quem desacredita que não fica no canal, né? Bom, vamos lá. Primeira letra, letra S. Segunda letra, letra H. Terceira letra, letra T. Quarta letra, letra A. Quinta letra, letra R. E a sexta letra, letra J. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Tá, pessoal? Eu sou o Cigano Igor. Gratidão a todos vocês. Essa foi a opção do Cristal Roxo. Lembrando a vocês da promoção, participe, tá? São cinco perguntas respondidas no mesmo dia. Via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. Pelo WhatsApp, tá? Resposta é dada no mesmo dia. De nove horas, dezessete horas, de segunda a sábado. Energia da mesa da mãe Oxum. Coloque três vezes o número cinco, a palavra ativar. Ative a energia da mãe Oxum na sua vida. Que a mãe Oxum traga prosperidade, amor e felicidade na sua vida. Quem confia na mãe Oxum aí? Coloca nos comentários. Bom, uma pessoa vai deixar alguém pra ficar com você. Eu vou revelar pra você o nome, sobrenome e o apelido dessa pessoa. A primeira letra, né? E uma mensagem dos seus guias. Vamos lá, pessoal. Começamos aqui pra você que já teve relacionamento sério. Já foi casado ou casada. Já morou junto, já foi noiva ou já foi noiva. Tá? Dessa pessoa. Quatro de espada. O que o quatro de espada significa pra gente? Eita, engasguei, credo. O quatro de espada significa que essa pessoa que vai deixar alguém pra ficar com você é uma pessoa que vinha fugindo de um movimento. Não queria saber de você. Vocês terminaram, se afastaram, brigaram. E essa pessoa se achava a tal ou o tal, né? Essa pessoa não queria te dar moral. Hoje mudou tudo, né, pessoal? Nada é melhor do que o tempo. Essa pessoa passou por um momento de reflexão, tá? Pensou na briga, pensou no afastamento de vocês, lembrou dos bons momentos. Com isso despertou o desejo dessa pessoa. Se essa pessoa pudesse escolher hoje, estaria do seu lado, tá? E se depender dele, se depender dela, vai sim largar uma pessoa pra poder ficar com você. Esse ser humano hoje vibra uma energia de desejo de se comunicar com você. Tem uma energia muito forte aqui de um convite que essa pessoa gostaria de te fazer, tá? Essa pessoa gostaria de te fazer um convite. Gostaria de demonstrar desejo, de demonstrar paixão ainda por você. É uma pessoa que pensa e sonha com você com frequência. E sim, gente, vai fazer contato com você. Essa pessoa vai se comunicar com você. Isso aqui está claro. Querendo oferecer algum tipo de convite, de acordo, de união. Cada caso é um caso, tá? Mas essa pessoa se aproxima querendo reiniciar ou iniciar alguma coisa. Pode ser, pra algumas pessoas, amizade colorida. Pode ser relacionamento, reconciliação mesmo. Pode ser apenas amizade. Alguma coisa essa pessoa vai querer de você e vem na sua direção nos próximos dias, tá? É uma pessoa que acredita muito que você ainda goste dele ou dela. E essa pessoa está com novas ideias na mente. Vai se aproximar como quem não quer nada. Quando você menos esperar, essa pessoa vai estar te convidando pra sair, entendeu? Vai se aventurar. Pra algumas pessoas, essa pessoa vai até inventar uma desculpa pra poder se aproximar. Aí daí as coisas começam, entendeu? Essa pessoa volta, sim. Vai voltar tentando comer pelas beladinhas. Aí quando você menos esperar, essa pessoa vai se declarar pra você. Essa pessoa vai demonstrar desejo. Aí sim você vai dar as cartas. O 4 de paus fala que vai vir até a estabilidade de momentos felizes pra você. Se você quiser, tá? Porque essa pessoa realmente tem muito desejo por você. Tem muita atração. Na cama, só você completa essa pessoa, tá? Essa pessoa não se deu bem com mais ninguém, assim. Então o que que acontece? Não é que essa pessoa não teve relação com outra pessoa, gente. Você completa essa pessoa, tá? Essa pessoa não esquece você. Muitas vezes, à noite, pensa em você. O 6 de espada fala que essa pessoa aqui hoje não consegue esquecer o passado, até evita de esquecer o passado, que no caso é você, e quer uma reparação dessa situação. Essa pessoa quer realmente voltar a falar com você, tá? Essa pessoa hoje acredita plenamente, tá? No poder de sedução dele, no poder de sedução dela, pra poder se aproximar e ver o que você quer com ele ou ela ainda. se você tem desejo, se você não tem. Essa pessoa tá planejando alguma coisa, tá, gente? Essa pessoa vai se aproximar de você, já planeja, está com ideias claras, vai ser uma pessoa honesta com você, tá? Vai falar tudo o que quer falar, vai ouvir tudo o que você quiser falar, está com mais compreensão das coisas, como eu falei, está com mais sabedoria. E você vai notar isso. Se você quiser, vocês vão ter uma relação, sim, tá? Ou apenas amizade. Mas essa pessoa vai voltar a falar com você, até porque alguns de vocês têm filhos, né, no meio, têm filhos envolvidos, têm família, e essa pessoa vai se aproximar querendo, sim, deixar essa energia fluir pra ver o que que acontece, tá? Fato é que você vai se impressionar quando essa pessoa vai se aproximar de você. Pra você, que está conhecendo alguém, ou já conhece, mas nunca teve nada. Essa pessoa vai deixar alguém pra ficar com você, sim, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje, a vida dele ou a vida dela, necessita de um tempo pra ele ou ela mesmo, tá? Essa pessoa terminou com alguém, ou vai terminar com alguém, e só que não vai ficar presa à energia da pessoa. Vai querer dar uma oportunidade pra alguém. E aí aparece você, tá? Essa pessoa vai te fazer um convite, essa pessoa vai, sim, demonstrar que quer uma movimentação na vida amorosa dele ou dela, e algo inesperado vai aproximar vocês. Eu não sei se você vai ouvir o problema dessa pessoa, vocês vão conversar, e do nada essa pessoa vai revelar alguma coisa pra você, do interesse que tem em você, ou você vai revelar pra essa pessoa o interesse que você tem nela. Eu sei que daí as coisas acontecem, tá? Pra você que já conhece essa pessoa, esse ser humano, não arriscava ter nada com você porque era compromissado, ou você que era compromissada. Mas agora o fato é que vocês deixaram quem estava, e agora essa pessoa vai investir em você. Já até planeja fazer isso. É um ser humano, tá? Que tem, sim, gostar por você, e entende que vocês podem, sim, ter uma amizade colorida, ter um relacionamento, algo a mais, tá? E pra você que está num triângulo, num quarteto, num quinteto, pra você que já sai com uma pessoa que é casada ou casada, essa pessoa aqui vai deixar alguém pra ficar com você. Essa pessoa hoje te vê de uma maneira especial demais, tá? Essa pessoa vem pensando em você, vem sonhando com você, vem te desejando, e esse triângulo, esse quarteto vai ficar uma coisa mais séria, tá? Essa pessoa vai se declarar pra você, essa pessoa vem, vai demonstrar o que sente por você, até financeiramente vai ter surpresa aí pra algumas pessoas vindo dessa pessoa. Fato é que essa situação aqui vai ser resolvida com rapidez nos próximos dias aí, tá? A espiritualidade, através da mãe Oxum, manda te dizer isso. Se você acredita, coloque três vezes, o número cinco é a palavra ativar, ativa a energia da mãe Oxum e a sua vida. Vou revelar pra você as iniciais do nome sobre o nome do apelido. Primeiro, vou tirar a energia dessa pessoa, né? Vamos ver aqui que energia é essa. Energia forte, né, pessoal? Lembrando a vocês que é uma tiragem generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. A energia que tiramos aqui é o alimento. O que que isso quer dizer? Quando você alimenta um desejo, alimenta uma vontade, quando você acredita nessa vontade e alimenta ela, tudo é possível. Você pode reparar aí nos comentários algumas pessoas que desacreditam, que é normal do ser humano desacreditar. Mas se você quer que uma coisa boa aconteça, você tem que alimentar aquela vontade pra aquilo acontecer. Da mesma forma, a coisa é ruim. Por que que as coisas negativas acontecem com mais facilidade? Porque o negativo o ser humano já acredita nele, entendeu? Por isso que eu falo seja positivo, pense em coisas positivas pra você atrair aquilo. O que você alimenta é o que se materializa. Então acredita, materializa em coisas boas que você vai ter. Vou dar um exemplo rápido. Se você abrir a geladeira, ah, não tem comida, hoje eu não vou comer. Você não vai comer. Porque você já está alimentando aquilo. Se abrir a geladeira, está vazia, ah, daqui a pouco eu vou ganhar alguma coisa, eu vou conseguir alguma coisa, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo. E acontece, gente. Acredita, tá? Que acontece. Alimente a sua fé na espiritualidade, em Deus, em Axalá, em Zambi. O nome não importa, tá? Alimente a sua fé. Primeira letra do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa. Letra P. Segunda letra, a letra C. Terceira letra, temos a letra O. Quinta letra, a letra V. Sexta letra, temos a letra X. E a sétima e última letra, o W. Do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa, que vai deixar alguém para ficar com você. Eu sou o Cigano Eagle, compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like, é muito importante e ajuda o crescimento do canal. Cristal da cor amarela. Vamos dizer para você que escolheu o cristal da cor amarela. Alguém vai deixar uma pessoa para ficar com você, tá? Eu vou falar para você o nome, a letra do nome, sobrenome, da apelida e da mensagem. Mas antes, participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado, tá? Resposta é via gravação de áudio, gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, esse mês, todos os trabalhos em promoção, tá? E também temos um site ciganoygor.com.br Tá na descrição do vídeo, resposta dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado. Cristal da cor amarela, hein? Vamos ver, quem é essa pessoa que vai deixar alguém para ficar com você? Começamos com oito de copas. Oito de copas fala, primeiro eu vou ler para quem está afastado ou afastada, brigou ou separou, tá? Você já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, tá? Já foi noivo ou noivo ou namorado. Essa pessoa que vai separar de alguém para ficar com você é uma pessoa que virou as costas para você sentindo amor. Essa pessoa tentou seguir a vida adiante, não conseguiu esquecer você, tá? Não foi tão fácil como ele ou ela achava que seria. essa pessoa é uma pessoa que tentou desapegar de você, só que ele não contava ou ela não contava com os sentimentos que tem por você. Então, meu amorzinho, não conseguiu te esquecer. Essa pessoa vibra a sua falta, vibra a vontade de te ver, tá? O três de ouros é muito claro quando fala de uma transformação que vai deixar a florescer o que essa pessoa sente por você. O que seria isso, gente? Essa pessoa não superou a separação e vai regressar para os seus caminhos, vai te procurar sim. O três de ouros não mente, tá? Fala de estabilidade entre vocês, fala de abundância, fala de momentos entre vocês, de felicidade, de amor e de completude. O quatro de paus é outra carta maravilhosa que traz mais estabilidade, fala que essa pessoa tem planos para você e fala de momentos felizes e celebrações, tá? Ou seja, amizades inesperadas. Se a pessoa regressa para o seu caminho, tá? Se a pessoa vem querendo a sua amizade, dessa amizade vai demonstrar para você que está diferente e aí vai conquistar você, você vai se permitir o envolvimento com essa pessoa. Realmente, essa pessoa está diferente e vai te provar isso. Cinco de copas. Essa pessoa aqui hoje está arrependida ou arrependida de ter se afastado de você, vai demonstrar isso para você no curto prazo de tempo e vejo você percebendo isso e ficando muito feliz, tá? Um curto prazo de tempo. Essa pessoa aqui vinha fugindo de envolvimento, brigou com você, precisou do afastamento, precisou estar longe para poder te valorizar. Agora, essa pessoa retorna, tá? Com sabedoria, com inteligência, vai te chamar para conversar, vai ter uma conversa séria, onde depois dessa conversa que vem a estabilidade. Vai demonstrar apego, vai demonstrar que não te esquece de jeito nenhum e você vai notar que essa pessoa realmente está diferente da pessoa que você conheceu. para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério, você que quer um novo amor. oito de copas fala que essa pessoa aqui que vai deixar alguém para ficar com você é uma pessoa que hoje quer uma concretização de felicidade na vida amorosa. Essa pessoa quer um amor pleno, quer um romance. E essa pessoa virou as costas para a vida antiga que ela tinha ou ele tinha, está deixando alguém ou acabou de deixar alguém em busca do sucesso, em busca da felicidade, em busca da transformação da vida dele ou da vida dela. E vem em você uma grande oportunidade para que isso aconteça. Então, essa pessoa aqui vai arriscar ter um relacionamento com você, vai dar uma oportunidade, porque essa pessoa busca isso. Essa pessoa não quer perder mais tempo, quer viver feliz, quer ter recompensas e alegrias na área amorosa. E vem em você uma boa oportunidade. Vai te convidar para fazer uma viagem ou você vai viajar para conhecer essa pessoa ou essa pessoa vai viajar para conhecer você ou com você, adapte a sua situação. Fato é que tem uma viagem no meio aí, tá? Que vai fazer vocês ficarem juntos, tá? Vem aí um grande momento para vocês. Aqui a espiritualidade fala para você refletir, porque você pediu uma pessoa e a espiritualidade está mandando essa pessoa para você, tá? Antes de tomar decisão, pense o que você quer, converse com essa pessoa, vê se essa pessoa te passa honestidade, entendeu? Essa pessoa vai te procurar, vai te mandar mensagem, vai começar a falar mais com você. Algumas pessoas frequentam o mesmo lugar ou essa pessoa passa em algum lugar sempre e te vê lá. Eu sei que tem uma ligação e essa pessoa vai demonstrar um grande interesse por você nos próximos dias. Essa pessoa aqui tem um pouco de apego a você, para você que está conhecendo ou para você que já conhece. Essa pessoa já fica querendo te ver, já fica com aquela ânsia de te ver. Aqui é uma energia muito boa para virar amor de verdade, tá? Qual a energia dessa situação aqui? Vamos ver? Na situação do cristal da cor amarela. Que energia é essa? compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, pessoal. Que energia é essa que envolve essa situação? Vamos ver que energia é essa. É uma energia muito forte. Ó, expansão. Não estou falando que a energia é muito forte? É uma energia de expansão, uma energia de grandeza, é uma energia forte, é uma energia onde eu vejo uma energia muito forte de amor, de grandeza, de crescimento. Entendeu, gente? Vocês vão conseguir tudo aquilo que você quer para a sua vida. A energia está a seu favor. Então, não desacredita, acredite na espiritualidade, acredite na mãe e o chum, coloque três vezes o número cinco nos comentários. Para que sua vida mude, só depende de você acreditar, tá? Se você não acreditar, realmente não vai mudar nunca. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. A letra M. Segunda letra, temos a letra I. Terceira letra, temos a letra E. Do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Quarta letra, a letra Q. Quinta letra, a letra G. Do nome e sobrenome ou do apelido. E a sexta e última letra de hoje, a letra D. Pessoal, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 21 98 655 6776. Eu sou o Cigano Igua, que a mãe Oxum abençoe a sua vida hoje, amanhã e sempre. Gratidão, gratidão, gratidão.